Olhos e paixão Olhos e paixão Olhos e paixão Beijos de hortelã Pele de maçã Cheio de jazim Sorriso inocente A me iludir Voz de sedução, você é a canção mais linda que eu ouvi Minha loucura, minha ternura, ah se eu pudesse escrever O quanto eu te amo, o quanto eu te adoro, nesta canção seria pouco pra dizer Doce paixão no coração, já não sei mais viver sem você Doce paixão no coração, já não sei mais viver sem você Sorriso inocente, a me iludir Voz de sedução, você é a canção mais linda que eu ouvi Minha loucura, minha ternura, ah se eu pudesse escrever O quanto eu te amo, o quanto eu te adoro, nesta canção seria pouco pra dizer Doce paixão no coração, já não sei mais viver sem você Doce paixão no coração, já não sei mais viver sem você Doce paixão no coração, já não sei mais viver sem você Doce paixão no coração, já não sei mais viver sem você Doce paixão no coração, já não sei mais viver sem você Doce paixão no coração, já não sei mais viver sem você Doce paixão no coração, já não sei mais viver sem você